O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho novo a te lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu no baixo astral danado Neste apartamento eu louco alucinado O seu olhar que me deixou assim Eu tô apaixonado e tão forte O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade Nertes na neblir Loucas fantasias Venha se afogê Busca no meu corpo Reencontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Morto de saudade Eu choro Não tem jeito Quero estar contigo Com o seu outro chico E te falar da mão No entorque dos meus lindos Lembrança de nós dois Aquilhas filhas Nós dois ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Uh! Oh! Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul No espelho Delenho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho No espelho Levantas demais No espelho Oh! 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 Obrigado.